Boa noite a todos e todas, colegas, queria dizer da minha alegria de receber hoje a sua primeira visita oficial ao Brasil, primeira vez que ele vem a Brasília, o meu colega chanceler do México, José Antônio Omid, já tínhamos nos encontrado em Genebra, até a margem da reunião do Conselho de Direitos Humanos, nossos presidentes já têm mantido contato também, desde, aliás, a visita muito apreciada do presidente Peña Nieto, antes mesmo dele assumir a presidência do México, veio a América do Sul, esteve com a presidenta Dilma Rousseff, agora mais recentemente a margem da Cúpula da CELAC, Comunidade de Países Latino-Americanos do Caribe e da União Europeia em Santiago, isso eu acho que pode ser considerado um padrão bastante intenso de contato entre os dois governos, no mais alto nível, presidencial de chancelarias, nos seis primeiros meses ainda de governo do presidente Peña Nieto. Essa visita coincide com um desenvolvimento que eu acho particularmente importante e, como não existe coincidência, vamos dizer que foi planejado dessa forma, ontem passou a vigorar a suspensão da suspensão da cor de vistos. Então, com isso, volta a ser mais fácil visitar o México, os mexicanos visitarem o Brasil, não há exigência de visto de curta duração, a partir de 16 de maio, ontem. Sabemos que isso vai incentivar o turismo, facilitar as visitas de negócios. O México é um parceiro comercial de primeira importância para o Brasil, 10 bilhões de dólares de comércio nos dois sentidos. Importantíssimos investimentos mexicanos no Brasil, que chegam perto dos 20 bilhões de dólares. Hoje em dia também o Brasil começando a investir no México em setores como siderurgia, agricultura, etanol, petroquímica. Mas nós queremos ir além desses números, consideramos que há um grande potencial e é nesse espírito que conversamos sobre a possibilidade de encontros empresariais setoriais, podem ser no setor de energia, outros setores, cosméticos, farmacêuticos, por exemplo, aqui e no México, com vistas a uma dinamização do comércio. Ao mesmo tempo, conversamos sobre a reativação da Comissão Binacional, é uma comissão ampla que examina o conjunto do relacionamento, um relacionamento que já tem, digamos assim, uma profundidade grande em inúmeros aspectos, mas nós queremos dar maior ênfase em comércio, ciência e tecnologia, cultura e educação e com essa Comissão Binacional, que não se reúne desde 2008, poderemos estimular avanços em todas essas áreas. Eu visitarei com muito prazer o México no próximo, enfim, no terceiro trimestre desse ano, ainda esperamos marcar uma data, para que essa comissão se reúna e atualize a nossa agenda de forma ampla. Existe um grande interesse no campo da energia, num trabalho mais de compartilhar experiências e assumir, eventualmente, projetos comuns entre a Petrobras e a Pemex. O presidente Peña Nieto tem insistido muito nesse aspecto desde seus primeiros contatos e, obviamente, com um colega como o José Antônio Amid, a nossa conversa sempre inclui também as questões regionais, as questões globais, o México, a segunda economia, uma grande democracia, um país ativo em órgãos como a CELAC. Nós estamos ajudando a dar plena configuração e autoridade, agora, sobre a presidência cubana, a OEA, onde nós temos trabalhado juntos sobre o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos. Enfim, o pós Rio mais 20, toda a temática do pós 2015, dos objetivos de desenvolvimento do milênio e objetivos de desenvolvimento sustentável, são muitas áreas. E dizer, enfim, que não deixa de ser uma demonstração da amizade e da maneira como o México e o Brasil, hoje em dia, se relacionam de forma fraterna, o fato do chanceler do México estar aqui, tão poucos dias depois, do resultado da OMC, com esse espírito amistoso que caracteriza o José Antônio e que demonstra que, além da competição saudável por posições importantes e organismos internacionais, temos hoje uma relação profunda, ampla e que se fundamenta em valores compartilhados, em um compromisso com a democracia, compromisso com os direitos humanos, com a melhoria do nível de vida de nossas populações e da nossa região também. Muito obrigado. José Antônio. Boa tarde. Obrigado por termos estar presentes aqui nessa breve mensagem e por esse encontro bilateral que nós realizamos por parte do México e com o governo do Brasil, com o ministro Patriota, é uma oportunidade para fazer uma primeira revisão, nesse primeiro contexto oficial, minha primeira visita oficial ao Brasil, nessa condição, como comentou o ministro da Brasil, de uma relação que está destinada a ser uma relação extraterrestre, uma relação em que possamos construir com grandes coincidências e possamos construir em espaços de construção que tem marcado e caracterizado tanto o presidente Rousseff como o presidente Benianeta, um diálogo que já está produzindo seus primeiros resultados, que se materializa na supressão das vícios de breve duração de passaportes comuns que entrou em vigor ontem, 16 de maio, e que isso mostra que o diálogo vale para apresentar bons resultados. Nós reiteramos na reunião interesse com o convite feito pelo presidente Benianeta a apresentar o acesso para visitar o México o mais breve possível, quando caíssemos as agendas, fizemos um acordo com o ministro Patriota de comemorar e reativar o batalhismo de reuniões binacionais durante o muito tratante no trimestre deste ano, estabelecemos uma agenda justamente para que possamos identificar áreas de oportunidades para que grupos empresariais comuns que estabelecem o dinamismo entre o nosso comércio, o comércio importante, que se caracteriza por fortes investimentos do doméstico no Brasil e toda a residência do Brasil no México, e estando, entre os dois sócios comerciais, relevantes e importantes da vista sistémia, o diálogo sobre a nossa cooperação na feira de ciência e tecnologia, sobre a importância que atribui a cooperação em termos de educação e a possibilidade de construir uma agenda que ofereça maior presença para os espaços de eventos culturais entre o México e o Brasil, do México no Brasil, escutamos como comentou também o ministro Patriota sobre temas multilaterais que interessam a ambos os países, somos companheiros de viagem no G20, somos companheiros de viagem na CELAC, que é uma organização a que ambos os governos, para a qual eles se esforçaram muito, somos comprometidos que seja uma organização e um espaço de diálogo de sucesso, nós conversamos também sobre outras agendas que nós temos em comum entre outros espaços, outros espaços relevantes como a OEA, enfim, uma agenda que nós pretendemos que cada vez que nós nos reunimos fale de um diálogo que produz resultados e cada vez que nós nos encontremos, nós vamos mostrar aos nossos povos avanços concretos que permitam que as relações se tornem cada vez mais fraterna. Comemoramos juntos do fato de que o novo diretor da ANC seja latino-americano, que era um objetivo que desde o princípio nós compartilhávamos quando o México começou o processo, quando o México decidiu participar do processo e que nos motivava a uma leitura regional e que sentíamos, achávamos que era importante que a América Latina pudesse presidir da ANC. Dessa forma, esse foi o nosso diálogo inicial no início desse processo e hoje nós elaboramos com satisfação que esse objetivo tenha sido alcançado e que exista uma missão visada latino-americana, na direção dessa organização, do que a ANC não havia espaço para divergências com o Brasil em relação a esse processo, foi um processo em que participamos com as mãos dadas e que hoje nós festejamos juntos. Houve outras ocasiões em que a falta de coordenação implicou em perdas de espaços importantes para a América Latina e que nessa participação coordenada, nessa participação de mãos dadas, celebramos que mostramos ambos ao mundo, nos mostramos como países importantes e comprometidos com causas nobres, com países comprometidos com o comércio, como um espaço de oportunidade para gerar prosperidade e também conseguimos, graças a esse diálogo de aproximação, que a América Latina hoje, pela primeira vez dirige a Organização Mundial do Conércio. Agradeço muito a vocês pela visita, agradeço ao ministro Patriota pela sua hospitalidade, que estão sendo comemorados, bons resultados e graças à e também a excelente atividade do nosso embaixador aqui no Brasil, que se puderam ser assinados também comemoro o excelente acompanhamento do embaixador do Brasil no México, que eu reitero essas salvações. Eu quero saber se é verdade que o México tem interesse em um acordo comercial mais amplo com o Brasil, existe aquele acordo de outro motivo, que foi um motivo de crise há pouco tempo atrás, acabou se solucionando, e se existe espaço para um acordo maior, especialmente com a questão que vocês têm no Mercosul, a doença do Pacífico, são economias já alinhadas com grupos diferentes e com perfis um pouco diferentes. Existe um interesse para que nós mantenhamos uma relação comercial mais dinâmica, existe também um compromisso que se alcançou no diálogo entre ambos os presidentes, que para começar a construir estas relações mais dinâmicas, nós tenhamos que assinar acordos empresariais, setoriais, com o objetivo de encontrar coincidências sem interesse. Neste momento, este é o nosso único objetivo e essa seria a forma como nós procuraríamos dar mais dinamismo às nossas relações. Hoje o México é um dos países mais importantes, um dos mais importantes investidores no Brasil, o México é um dos mais importantes sócios comerciais do Brasil, o Brasil é um sócio comercial importante do México, também faz investimentos importantes do México e por meio deste mecanismo de encontros empresariais é que nós vemos que neste momento podemos atuar da melhor maneira para que o comércio possa se dinamizar. Neste momento nós não estamos colocando além destes encontros, que estes encontros depois possam se traduzir em acordos mais dinâmicos. Não precisa ser as divergências que houve com relação ao acordo automobilístico. Estas diferenças, como você mesma disse, foram resolvidas, houve um acordo, um acordo que já está assinado e que vai normatizar ou regular nos próximos meses e termos as relações comerciais nesse tema automobilístico. Bom dia, eu sou o Peter Morito da Agência Reuters, talvez pela excelência gostaria de fazer a pergunta pelo senhor. Por favor, foi falado a questão de cooperação entre Petrobras e Pemex. Também gostaria de saber, não entendi direito, desculpa, a respeito dos vistos, o que exatamente foi falado. Isso, obrigado. Os vistos é muito simples. Nós temos um acordo sobre vistos que dispensa de vistos de curta duração visitantes brasileiros ao México e vice-versa. Esse acordo havia sido suspenso. Por consequente, houve um período, alguns anos, em que se passou a exigir novamente o visto. E o que aconteceu a partir de ontem, já tinha sido anunciado há um mês atrás, acho que levou um mês para entrar em vigor, voltamos ao regime anterior, de não haver necessidade de exigência de vistos, o que facilitará as viagens. E relações Petrobras-Pemex, devo dizer que sim, desde o primeiro encontro que o presidente Peña Nieto manteve com a presidenta Dilma Rousseff, logo após ter sido eleito e depois em Santiago, ele indicou interesse no diálogo. Nós vamos aproximar as duas companhias que detêm, enfim, áreas de excelência em que elas se especializaram, tem muito a compartilhar e eventualmente trabalhos conjuntos a realizarem também. Aqui o meu papel vai ser de facilitar o diálogo. Não sei se o professor Antônio quer acrescentar algo. Efetivamente, como disse o ministro patriota, o acordo de supressão dos vícios consiste exatamente nisso. Nos últimos anos, em que havia exigência ao turista mexicano que pretendia visitar no Brasil o vício, e a brasileira que queria visitar o México, que tinha que fazer a tradicação do vício. E quando um dos presidentes discutiram isso no âmbito da SELAC, este elemento foi identificado como um elemento inibidor do tipo de relações que nós queríamos ter. E foi feito um trabalho estreito entre as duas forcelarias e as diferentes autoridades dos governos com o objetivo de eliminar, justamente hoje podemos entrar no Brasil sem visto. E nos sentimos muito felizes de ter sido entre os primeiros mexicanos que se beneficiaram dessa possibilidade. E como disse o ministro patriota, também se identificam a partir desse primeiro diálogo que nós temos várias oportunidades para que a Penex e a Petrobras possam realizar algumas operações de aproximação. E isso também vai permitir a construção de uma nova relação entre ambas essas empresas. Obrigado. 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 Obrigado.